Olá, tudo bem? Nos últimos vídeos nós vimos como identificar oportunidades de negócio, como montar o seu modelo de negócio e como testar o interesse do mercado. Agora é a hora de lançar o seu produto. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre técnicas de como você pode lançar o seu produto de maneira rápida, usando o que chamamos de MVP. Parte 1. O que é um MVP? O MVP é uma sigla que vem do inglês, Minimum Viable Product, ou em português, produto mínimo viável. Ou seja, é a forma mais rápida de você lançar o seu produto no mercado e já começar a operar. A ideia aqui é fazer um produto realmente mínimo, uma versão meio gambiarra, sabe? que atende às necessidades do cliente, mas não é a versão ideal. Mas por que fazer uma versão meia-boga? Porque se você fizer um produto perfeito, antes dos clientes enxergarem, existe uma grande chance deles não gostarem do resultado final. O melhor é fazer aos poucos. Feito maior que perfeito. Tem um empreendedor muito famoso que diz que se você não tem vergonha da primeira versão do seu produto, você está fazendo errado. Vamos ver agora duas técnicas de como fazer um MVP. Elas têm nomes bem engraçados. Alfaiate e Mágico de Oz. Parte 2. MVP Alfaiate. Por que esse nome? Porque você vai entregar o seu produto de forma super customizada e personalizada para poucos clientes. Muitas vezes só um. Como um Alfaiate. Para você entender melhor, vamos usar aqui o exemplo do aplicativo Sonar, um projeto participante da incubadora do programa Pense Grande da Fundação Telefônica. A empreendedora é a Débora e ela está tentando ajudar deficientes visuais a tornarem suas vidas mais fáceis. Sua ideia é criar um aplicativo que ajude os deficientes visuais na sua mobilidade, utilizando comandos de voz e áudio, além de geolocalização. A maioria pensaria em criar um protótipo para testar os conceitos. Mas o MVP poderia ser algo mais simples, que ajudasse deficientes visuais, utilizando plataformas já existentes. Uma ideia seria fechar com alguns deficientes visuais um serviço que os ajudasse de forma personalizada a se locomoverem de acordo com as suas rotinas e enviar essas dicas via mensagens de áudio em aplicativos de mensagem já existentes. O MVP Alfaiate faz você testar os benefícios do seu produto de forma muito simples. Você pode começar com apenas um cliente, atendendo de forma consultiva e exclusiva. E já coloca o seu produto no mercado o mais rápido possível. Parte 3. MVP Mágico de Oz Essa técnica faz você mostrar para os seus clientes que você já tem o produto pronto, embora você faça tudo manualmente. Por isso, ele é chamado de MVP Mágico de Oz, porque você faz mágica atrás da curtinha. No MVP Alfaiate, você entrega o seu produto ou serviço de forma personalizada e manual. E o cliente sabe disso. No MVP Mágico de Oz, você também entrega o seu produto ou serviço de forma manual. Mas aos olhos do cliente, ele parece automatizado. Vamos ver um exemplo. Vamos ver outro caso de um empreendedor incubado no programa Pense Grande da Fundação Telefônica, o Doador Online. O objetivo do negócio é resolver o problema de conectar doadores e receptores de sangue para agilizar e aumentar o número de doações. Para testar o conceito com o MVP Mágico de Oz, o empreendedor criou uma página nas redes sociais com um link para um formulário online onde pedia informações aos doadores e receptores. Recebendo essas informações, o empreendedor manualmente fazia as conexões e mandava e-mails aos potenciais clientes. Assim, ele conseguiu lançar de forma muito rápida o seu produto. Para os clientes, o processo era automatizado. Mas atrás da cortina, tudo era feito manualmente pelo empreendedor. É importante lembrar que você só pode chamar de MVP algo que realmente entregue valor para o cliente, ou seja, que de fato resolva o problema dele. E de preferência, que você cobre por isso. Usando essas técnicas, você tem três grandes vantagens. Você consegue lançar rápido o seu produto, fazendo mudanças conforme necessário, economizar tempo e dinheiro, e já começar a ganhar dinheiro com isso. Essas técnicas de MVP são perfeitas para produtos digitais. Porque a tecnologia é uma ferramenta para melhorar algo que geralmente era feito de forma manual. A partir das informações e aprendizados do MVP, você pode agora começar a pensar em construir um produto realmente robusto. Bom trabalho, fique ligado nos próximos vídeos e bora empreender!